Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 7 de julho. Que bom contar com a sua presença, com a sua sintonia aqui no meu canal. Estou muito feliz e lisonjado por contar com a sua presença aqui. Olha, se você é filho, filha, é novo, é nova aqui, se inscreve agora no meu canal, tá? Ativa o sininho das notificações rapidinho para você ser informado, informada. Todas as vezes que entrar um conteúdo novo, por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Porque assim e só assim você me ajuda a evangelizar, você me ajuda a fazer o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Também copia o link desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Veja bem, o evangelho de hoje está em Mateus capítulo 10, versículos dos 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber se quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrades numa casa saudai-a, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade, em verdade, eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, filho amado, filha querida, Jesus estava dando aqui as instruções para os seus apóstolos, os seus enviados, os seus discípulos. Olha, anunciai que o reino de Deus está próximo, curai os doentes, é mandato missionário isso aqui. O nosso batismo nos dá autoridade para, em nome de Cristo, espiritualmente, fazer isso aqui. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. Deus quer que nós sejamos ousados, que nós usemos os dons do Espírito Santo, o carisma de cura, o carisma de libertação. O dom ali de palavra de ciência, de sabedoria, os dons do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos ousados, porque tem muita gente que é cristão, ah, não acredito que Deus pode libertar alguém do diabo, eu não acredito que o Senhor pode curar. Nós temos que impor as nossas mãos mais uns sobre os outros e rezar pelos outros, no nome de Jesus, pedindo o batismo no Espírito Santo, pedindo a cura, pedindo os dons do Espírito Santo. Sobretudo, você que é esposa, você tem autoridade para rezar pelo seu esposo. Você que é mãe, tem autoridade para rezar pelos seus filhos. Você é neto, autoridade para rezar pelos seus avós. Talvez o seu filho e o seu esposo cheguem bêbado em casa. Imponha as suas mãos. Peça, Senhor, liberta. Derrama o teu Espírito Santo. Reze sempre com perseverança, porque Deus quer realizar prodígios, milagres e sinais, através de mim e de você. O Evangelho prossegue. De graça recebestes e de graça deveis dar. Ou seja, não faça do Evangelho, do Ministério, um negócio, uma fonte de lucro somente. Sabe? Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola, nem duas túnicas, porque o operário tem direito ao seu sustento. Ou seja, se você se dispõe a fazer algo para Deus, se você confia em Deus, enquanto você está fazendo as coisas do jeito certo, do jeito de Deus, enquanto você está fazendo as coisas para Deus, Ele mesmo vai te sustentar. Ele vai te dar o que você precisa e a providência dEle vai agir poderosamente, dando-te, filho, filha, o que você precisa, o que você busca. Sabe? Saiba confiar em Deus e saiba em compreender que se Ele te deu uma missão, Ele vai te dar tudo o que é necessário, todos os recursos, todas as condições para você cumprir essa missão. É como quando eu senti o chamado para vir para o seminário, para ser padre, isso era quase 20 anos atrás, eu vou ser sincero, eu olhava para mim mesmo e me sentia tão pequeno, tão incapaz, mas Deus naquela época me fez uma promessa, se eu estou te chamando, Adriano, Ele me disse na época, eu vou te sustentar e vou te dar as condições de me obedecer e de ser um padre segundo o meu coração. E Ele tem cumprido, Ele tem sido fiel, Ele é fiel. Então saiba confiar no Senhor, saiba que Ele nunca te deixa só, nunca. Ele é fiel. O Evangelho continua, eu entrar numa casa, saudar e desejar a paz, se alguém não escutar a vossa palavra, sacode a poeira do seu pé e vá para frente. Porque tem gente que é assim, eu estou evangelizando, mas tal pessoa tem que aceitar. Não, se ele não aceitou, vá ao outro que aceite, mas não pare de evangelizar. Deus te quer, Deus me quer, Deus nos quer, evangelizando, para a glória do seu nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vem Espírito Santo sobre nós, nos batizando, nos enchendo, nos dando o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Batiza-nos Espírito Santo. Cura o nosso coração ferido pelo pecado, pelo ódio, pela divisão. Dá-nos ousadia apostólica, que nós sejamos evangelizadores natos, que não tem vergonha, nem medo de falar de Cristo, de testemunhar a nossa fé e de rezar pelas pessoas. Que desça sob vós, sob a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa frase de hoje, para o testemunho público de fé, aqui em dez segundos você escreve, não saia daqui sem escrever essa frase, eu te peço, por favor, é a seguinte, eu quero ousar na fé, eu quero ousar na fé, tá bom? Deixa aqui nos comentários também, rapidinho, em poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, do que o padre fez, o que ficou forte no teu coração, tá bom? E deixa aqui também nos comentários, os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que eu reze, que eu vou rezar com muito gosto. Deus abençoe você.